Oi gente! Oi pessoal! Vocês viram que a Alequina tá aqui pela cidade E daí a gente tava pensando Eu acho que o Coringa é malvadão Mas a Alequina, eu tenho a sensação que ela é mais boazinha, né Isa? E muita gente acha que ela é mais boazinha também Então hoje nós vamos fazer uma surpresinha Pra tentar agradar ela e ver se ela vira nossa amiga, né? Eu não sei se ela vai virar nossa amiga tão fácil Porque o Coringa não gosta da gente Mas se aos poucos a gente for conquistando ela Agradando ela, acho que vai dar certo, né Isa? Então bora lá? Bora! E o que a gente vai fazer pra Alequina, Isa? Um bolo, gente! Um bolo, pessoal! Porque quem resiste a bolo, né? Só que eu tava pensando, pessoal Não vai poder ser um bolo qualquer Porque da última vez o Coringa tomou aquela vitamina Que tinha cebola, pimenta, alho E ele gostou Então eu pensei em pegar um bolo gostoso Igual esse aqui, gente Um bolo de cenoura Que tem aqui em casa Que a gente tomou de café da tarde E colocar um ingrediente especial, né? Que pode ser pimenta, alho, cebola O que você acha? Porque eu acho que eles gostam, né? Eu também acho É, a gente tem que tentar, pessoal Porque o Coringa gosta A Alequina é namorada do Coringa Então eu acho que ela vai gostar É, mas se ela for do bem E a gente vai deixar ela de mal Porque ela não gosta Mas eu acho que não vai gostar A gente vai ter que arriscar Se ela não gostar Depois a gente tenta fazer o mais gostosinho Então, né? Mas olha, então vamos pegar Peguei um pratinho aqui da Isadora Pra eu levar pra ela Um pratinho todo fofo Olha, gente! De coala E agora vamos cortar um pedaço do bolo, né? Porque é uma fatia Eu não vou dar meu bolo inteiro pra ela, né? Gente, porque eu tenho fome Eu tenho fome Você vai cortar, Isadora? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que fome Isadora está cortando um pedaço Meu Deus Vocês estão vendo? Olha o que não vai de dela com a faca Olha, hein? Se tiver criança aí Pequena Não pode mexer na faca Cortou? Deixa eu pegar Então outro pedaço Pega esse aqui Ai, meu Deus Vou pegar Gente, essa cobertura aqui Está muito boa Olha aqui Olha essa cobertura de chocolate, gente Eu achei que eu cortei um pedaço Eu sou muito perfeito, sou muito boa Muito boa Gente, eu amo chocolate E vocês? Quem aí em casa gosta de chocolate? Já vai escrevendo aí nos comentários, hein? Se você gosta, se inscreve no canal Deixa o like e comenta Boa ideia Se você gosta de chocolate Se inscreve Deixa o like e comenta, hein? E se você não gosta, também comenta Também É, porque tem gente que não gosta, né? Mas a maioria gosta A maioria gosta E agora, será que a gente primeiro É, a gente também tem umas decorações Porque eu acho que deixar assim Vermelho com azul A Lequina vai gostar, né? Ó Traz, traz Um, dois, três Tchuuu Olha só, pessoal Isso daqui é Granulado Já fala confete, gente Granulado azul Isso aqui é miçanga Miçanguinha vermelha, ó A gente já usou outras vezes Aqui é Hum, pra comer aqui em casa Fazer umas sobremesas E é bem gostoso Então acho que a gente pode decorar Pra ficar das cores da Lequina Mas eu acho que primeiro A gente coloca o recheio, né? Eu vou pegar o recheio, gente Me aguardem, me aguardem Tcharam! Molhinho de pimenta Pra ficar assim, ó Um molhinho bem Hum, molhadinho Ó, pra quem gosta de doce Uma toalha felpuda Assim com bastante coco Fica bem molhadinho Gostoso Pra quem gosta de pimenta Essas coisas estranhas Um bolo bem molhadinho De pimenta, né? Então Eu vou abrir aqui o bolo A gente Fazer tipo um recheio, né? Cortar ele na metade Ai, meu Deus Que coisa Eu olhei na pimenta Ai, meu Deus Ai, meu Deus A Isa tá só pensando na pimenta, gente Ai, tomara que dê certo Acho que tipo Eu acho Que foi? Eu não sei se vai ficar gostoso Mas ao mesmo tempo Acho que vai ficar gostoso Mas ao mesmo tempo não acho Porque eu não gosto de pimenta Eu tô achando que a Isa Tá querendo provar Se você quiser dar uma mordida Né? O que vocês acham? Oh, amor de Deus Você quer dar uma provadinha? Não tem qual a minha A gente podia colocar um pouco de alho também Gente, eu vou pegar o alho Eu vou pegar o alho, gente Será que tá aqui o molho de alho? Molho Cadê você? Achamos Só pra te ver Tcharam Molho de alho A gente não veio aqui só pra ver ele A gente veio aqui pra ver a pimenta também É, a gente veio aqui pra fazer a amizade carnequina Tomara que dê certo, pessoal Ó Vou colocar aqui o molho de alho Vou pegar aqui Tá bom Vou colocar umas gotinhas assim Pra dar um tcham Porque mesmo quando é uma coisa doce Você tem demais que injetivo, né, gente? Eu vou fazer um gostinho feliz A gente vai fazer um gostinho feliz Vai, Isa Acho que tá bem mais bonito Ó, deixa eu pegar aqui a câmera pra vocês verem mais de perto Vai, Isa, faz Acho que ela é bem mais bonito e gostoso Mas ela não vai conseguir ver Porque a gente vai colocar a parte de cima, né? Olha o rostinho feliz Meu Deus, o rostinho voltou ao minuto da boca Ó, o rostinho de ponta cabeça pra vocês Meu Deus Esse rostinho Tá meio deformado Esse rostinho, gente Tá meio deformado Acho que é difícil porque foi cair nos botinhos Eu não queria É, é difícil Porque o negócio não é pra isso, né? Agora eu vou colocar aqui em cima Pra ficar escondidinho Tem um cheiro ardido Tem um cheiro ardido mesmo, gente Tem um cheiro ardido Ai, ai, ai Acho que pegou na... Não vou cheiro... Ah, ai Acho que pegou aqui na faca Quer um balambê a faca? Ah, ah Não, né, gente? Vai cortar a boca Eu tava dizendo que ia chorar Hum Não, é cebola, gente É cebola Agora, ó Guardar esses molhos Vamos decorar? Ó, pode ser Eu acho que fica bonito Metade vermelho e metade azul O que você acha? Deixa eu abrir aqui Cuidado com esse negocinho aqui, ó Porque senão Se cai na comida Não vai dar certo, né? Ó Eu vou decorar primeiro Deixa eu tirar essa faca aqui Eu vou decorar primeiro E daí você decora a parte dela em segundo Pode ser? Ah, é melhor trocar Porque essas miçanguinhas aqui, gente Elas pulam Fica na casa inteira Ah Então eu vou com cuidado Ai, meu Deus Começa você, então Vai Coloca daqui pra lá, vai Vamos ver se consegue Acho melhor... É, acho melhor que sim Ela tava pelo lado fechado, gente Tem que segurar a pontinha assim, ó E daí você faz, entendeu? É, eu Eu tô te mostrando As mães ensinam, né, gente? Ouçam suas mães, hein? As coisas melhoram Quando a gente desculpa a mãe Tá conseguindo? 20 mil anos depois Olha, tá ficando bonito Tá bonito, tá bonito Tá bom, tá bom Deixa eu mostrar aqui de perto, gente Olha só O toque da chefe O toque da chefe O toque da chefe Eu achei que ficou bonito Eu achei que ficou bonito Agora é minha vez Ai, que essas miçangas aqui é um perigo Ai, meu Deus Toma aí que não vou pra todo lado Ah, gente Falei Tá furado Eu falei que elas são perigos, gente Tá furado aqui, ó Vou colocar pelo buraco, então Tá cheio de bolinha agora na sua casa, gente Eu falei, ó Mãe, se vocês forem comprar Com granulado Porque essa miçanga Ela é armadilha Deixa eu colocar aqui Mas ela é bem bonita, gente Ela é bem bonita Mas eu confesso Que o sabor também Eu gosto mais do granulado É, eu também Você também, Isa? É, a miçanga é tipo um açúcar durinho Gente Deixa eu colocar um pouco em volta Pra ficar parecido com granulado Ah, deixa eu ligar, então Espera um pouco Ai, meu Deus Elas pulam demais Deixa eu mostrar pra vocês, gente Olha só Eu achei que tá cara da Arlequina, né? Olha aqui, gente Ó, tá bonito, né? Uhum E agora Vamos lá pra floresta Ai, tomara que ela esteja lá E tomara que o Coringa não esteja É Não, se não a gente faz alguma coisa Eu atraio Coringas, entrega Sei lá A gente pensa em alguma coisa, né, pessoal? Então vamos lá, Isa? Antes que eu morda Antes que eu morda Dá vontade de comer Ó, daqui a pouco vai pegar uma pimenta Eu quero ver, hein? Vamos lá, gente Gente, chegamos aqui na floresta O bolo tá prontinho E agora vamos ver se ela vai estar lá, né? E se o Coringa não vai estar, gente? Então vamos com cuidado Porque se o Coringa tiver Isso daqui pode virar uma torta na cara da gente, né? Então vamos com cuidado Olha só Por enquanto tá tudo tranquilo O dia tá lindo, né, pessoal? Eu acho Eu tô sentindo uma coisa boa Eu acho que vai dar certo, hein, Isa? Você tá sentindo? Ou será que é o cheirinho desse bolo delicioso? Que agora não tá mais com cheiro de pimenta, né? Tá com cheirinho de bolo de cenoura e com chocolate Vamos espiar Porque da última vez ele estava ali perto do balanço, né? Olha lá, filha Ela tá lá Vamos espiar mais perto Porque às vezes o Coringa pode estar por perto Deixa eu ver Não, acho que isso é a Tarlequina, gente Ai, ela tá sozinha E agora, como é que a gente faz, Isa? Será que vai você? Vou eu? Vou eu Vai você? É, eu acho que é melhor Né? Você é criança Eu acho que ela fica mais... É verdade E eu acho que ela talvez fique mais à vontade com você Vamos lá com cuidado Ai, gente Tomara que ela goste Olha, tá lindo o bolo, né, filha? Ai, meu Deus O que que eu faço? Eu vou, entrego e... Deixa eu virar aqui Deixa eu virar Vamos conversar com o pessoal Pessoal, o que vocês acham? Melhor a Isa aí, né? Você vai, Isa? Vai ter coragem? Ai, tomara que ela não trole a Isa, né? Qualquer coisa você corre Ó, Isa tá com o bolo aqui Vamos lá Eu vou virar a câmera E vocês vão comer a tudo, gente Torça aí Já coloca a hashtag Arlequina Tomara que ela vire nossa amiga, gente Vai lá, Isa Se ela não gostar Ela não vai gostar de mim também Ela vai achar que fui eu que dei Não, mas ela vai gostar O Coringa gostou Vai lá, vai dar certo Vai dar certo Se ela não gostar, culpa sua Tá bom Ai, meu Deus Deixa eu me esconder Senão ela vai me ver, né, gente? Ai, tomara que dê certo, pessoal Olha, ela tá toda animada Chama ela Ai, meu Deus, gente Ai, gente, acho que ela gostou Ai, meu Deus Ai, acho que ela não gostou Ai, meu Deus Ela achou horrível Corre, Isa Ai, meu Deus Droga Corre, Isa Corre